Então galera, esse vídeo vem viralizando aí nas redes sociais após o cantor por nome vaqueiro Milsema fazer um show na sua cidade, esse show tão esperado, após 20 anos e simplesmente só a mãe dele compareceu ao show, vocês virem aí nas imagens, mas ele não deixou se abalar e falou que foi o show de público maior pra ele, porque a sua mãe estava presente, né galera? Então já deixa os comentários aí abaixo, né? E a gente deseja sucesso cada vez mais pra esse grande vaqueiro e humildade que ele chega longe, confere aí o vídeo, o canal Kleber Bess. Aqui, passa o céu, passa o fúmulo, esse revê da nossa cidade, né? Então minha maior riqueza não é doido, que o homem deixou de espera, e sim, a sabedoria dos ensinamentos que minha mãe e o pai passou pra mim. 24 de dezembro de 2022, uma data que guardarei pra sempre comigo. Após 20 anos de espera, pude voltar à minha cidade natal e realizar um dos meus maiores sonhos, fazer um show para um grande público, mas se não saiu conforme esperava, mas sim, foi feita a vontade de Deus. Pois ali também se encontrava o maior público da minha vida, a minha mãe que não saiu um minuto sequer do pé do palco. E pra finalizar, agradeço a Deus o céu até onde eu já cheguei.